Olá a todos, o meu nome é Eunice Bechá e bem-vindos ao meu canal. Hoje vou-vos ler uma passagem da Bíblia que eu acho muito importante para os últimos dias. Fiquem atentos àquelas pessoas que realmente parecem ser uma coisa, mas não o são. Aquelas pessoas que têm simulado papéis muito bonitos na tua vida, na construção dos teus valores, muitas vezes partem da tua própria casa. E vamos ver um pouco mais à frente, nós vamos conversar sobre isso. Então eu vou-vos deixar aqui 2 Timóteo 3, 1 até ao versículo 9. E vou começar por ler. Fica sabendo que quando chegarem os últimos tempos, aonde vir momentos difíceis, os homens serão egoístas, gananciosos, pretenciosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, mal agradecidos e descrentes. Serão gente sem amor, nem espírito de colaboração. Serão caluniadores, desonestos, desumanos, inimigos do bem, traidores, insolentes, duros no entendimento e mais amigos dos prazeres do que de Deus. Têm aparências de piedade, mas renegam a sua verdadeira força. Foge também deles. Quem serão essas pessoas? Já pensaram? Ao número destes pertencem igualmente os que andam pelas casas e enganam pobres mulheres carregadas de pecados que se deixam levar por um desejo qualquer. Elas frequentam sempre a instrução religiosa, sem nunca conseguirem chegar ao conhecimento da verdade. Do mesmo modo que Janos e Jambres se levantaram contra Moisés, também estes se levantam contra a verdade. São homens de entendimento corrompido e fracos na fé, mas não hão de chegar muito longe. Pois a sua loucura será desmascarada por todos, como foi daqueles dois. O que é que isto vos parece? Podemos levar para vários níveis, para vários sentidos, mas neste caso o que quero vos falar hoje é de pessoas que são egocêntricas, narcisistas. Senhores de si, aqueles que se importam apenas, exclusivamente com os seus prazeres, com as suas vontades. Vivem a sua função e esquecem-se que os outros também têm necessidades. Têm carências, têm falta de amor. Abusando destas pobres mulheres, muitas vezes podem ser homens também. Pessoas que já não têm amor próprio e tentam tirar toda a tua energia, tudo de bom que tu tens, toda a tua simplicidade, toda a tua ingenuidade, simplicidade. Não sei se já vos aconteceu, mas eu poderia escrever um livro a respeito disto, porque toda a minha vida eu tenho sentido que me relaciono muito intimamente com pessoas narcisistas. Digo isto porquê? Porque tendo estudado algumas coisas sobre esta matéria e feito alguma terapia, eu reconheço que fui codependente muito tempo. Isto dá pano para mangas. Do ponto de vista sociológico, é a minha área que estuda a codependência. Muito se poderia dizer, e eu vou deixar isso num outro vídeo, porque eu hoje queria mais mencionar a Bíblia. Este capítulo da Bíblia, que é excelente para discriminar a forma como eles agem friamente, calculistas, já se sentiram vítimas de uma pessoa assim. Pode ser no trabalho, pode ser na vossa casa, pode ser a vossa mãe, podem ter sido criados dessa forma. E então isto vira um ciclo. Tu não conheces apenas um, porque tu, como uma pessoa empática que és, tu sofres para o outro, tu ouves o outro, tu olhas nos olhos do outro e estás a sentir a dor daquela pessoa. Mas os narcisistas não são assim. Eles simplesmente só se preocupam em encher-se a si mesmos. E retiram tudo de bom que tu tens e colocam tudo de mal que eles têm para nos dar. Mas ainda existe solução. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Eles, não vamos dizer, eles não são doentes. Isto é um distúrbio de personalidade. Foi estudado, assim como a psicopatia. É assim, os narcisistas, eles não têm cura. A não ser por um milagre. E eles têm que crer. Mas eles não querem. Eles são homens e mulheres cheios de si. De soberba. Acham-se superiores em termos de beleza, de riqueza, de sucesso. É uma visão distorcida. Mas, na verdade, é assim que eles se veem. E o que é que eles fazem? Não sei se já repararam que eles tiram de nós tudo de bom que nós temos. Para quê? Para se encherem eles. Já viveste isso? Deixa aqui nos comentários. Obrigada por me terem assistido. E partilha com alguém que esteja a precisar de ouvir esta palavra.